Nós conhecemos pouco o fenômeno da violência entre pessoas com deficiência e pessoas com mulheres com deficiência, mas passamos a conhecer um pouco mais à medida que o DISC-100, Direitos Humanos, colocou um módulo sobre pessoas com deficiência. E aí surgiram as questões, as denúncias, e essas denúncias vêm aumentando ano a ano. Nos últimos cinco anos houve um incremento da informação. Isso não quer dizer obrigatoriamente que a violência aumentou. Significa que agora nós passamos a conhecer qual é o nível, qual é o grau e quais são os tipos de violência contra as mulheres com deficiência. Principalmente são questões relacionadas à negligência, que é uma violência, à exploração econômica, ao assédio psicológico, emocional e à própria violência física. Entre essas situações estaria a violência sexual. Entre essas situações estaria a violência, que é uma violência, a 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 violência.